Boa tarde a todos, sempre bonita, começando pra vocês, final de semana chegando, já tá chegandinho, sexta-feira e é muito bom, né gente? Porque aí vocês aproveitam o final de semana pra descansar, ou então pra sair, pra se divertir, e os nossos assuntos hoje estão focados no bem-estar e na beleza. Tá acontecendo agora esse final de semana, pra quem gosta dessa área mais terapêutica, um workshop, uma mentora espiritual, o nome dela é Ladamira, ela é da Rússia, Ladamira, diferente, né? E quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais esse workshop é a Tainá Rufato. Tainá Rufato é organizadora da Uma Eventos e ela vai explicar o que é esse workshop, pra que vocês possam estar indo ver, conferir um pouquinho mais. Também a gente vai falar das tendências em coques pra cabelos, é, final de semana é bom você sair, se arrumar, né? E a gente vai ter aí essas tendências pra vocês, como fazer esses cabelos com a Hair Style Sheila Mozena, ela que é da Exclusiva Depilação e Salão de Beleza. E pra começar o nosso programa, você sabe o que é gemoterapia? Bom, a gente vai saber o que é a gemoterapia e também os florais de bar, que algumas pessoas já conhecem, e Feng Shui. Quem vai explicar pra gente um pouquinho mais dessas técnicas terapêuticas é a terapeuta holística Cristina Trevisani, da Sabedoria Terapêutica, que já está aqui com a gente. Tudo bom, Cris? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vinda, sempre bonita. Muito obrigada. Então, quando a gente fala, né, de pedras, porque a gente imagina, porque eu busquei um pouquinho, né? E essa parte terapêutica, a gente vê que muitas pessoas buscam o auxílio das pedras, auxílio, digamos, dos florais, que a gente sabe que está crescendo cada vez mais o mercado, né? Em primeiro lugar, eu te pergunto, o que é a gemoterapia? Então, gemoterapia é um outro nome pra cristalterapia. Pode-se usar as duas. Ah, é? Na verdade, é a mesma coisa, só a terminação que é diferente. É a terapia através de pedras, eu vou mostrar algumas pra você. Sim, que são lindas, eu adoro. Que são maravilhosas. Terapia através de pedras. A gente acredita, ou todas as pessoas acreditam que trabalham com isso, que as pedras vibram, como qualquer coisa da natureza, como as plantas, né? Claro. E como nós todos. E essa vibração interfere na nossa vibração. A energia das pedras interfere na nossa energia. E é através disso que a gente muda a nossa energia. Então, se a gente está com uma energia ruim, negativa, se sentindo um pouco mal, a gente trabalha através das pedras a nossa energia. Então, isso, a princípio, de uma maneira geral, é a terapia com as pedras. Eu estou vendo uma aqui que a gente vê muito, né? Em qualquer local que você vai, comércio, qualquer lugar, você vê esse tipo de pedra que é ametista. Isso. O que é que serve a ametista? A ametista, ela tem uma propriedade maravilhosa. Ela transmuta. Uau! Transmutar é transformar. Olha. Tirar o que é negativo para o que é positivo. Vou colocar uma aqui. Isso mesmo. Então, normalmente, na casa de comércio, ou na porta de entrada da sua casa, é bom ter uma. Legal. Porque daí, se alguém chegar no seu comércio, na sua casa, na sua clínica, com uma energia ruim, ela já puxa e já muda a energia. Então, é uma pedra que realmente é muito difundida por causa disso. E ela é linda, né? É maravilhosa. Ela serve, inclusive, como decoração. Ah, tem um outro detalhe que é muito importante. Se ela tomar sol, ela fica clara. Então, é importante que ela não fique no lugar onde tenha muito sol. Ou sol direto. Claro que vai ter a claridade do ambiente. Mas sol direto deixa ela mais clara. Como que essas pedras podem trabalhar os nossos chakras? Porque a partir do momento que a gente fala em energia, em mudar essa energia, e também em nós mesmos, como você falou, a gente sabe que o nosso corpo tem as energias vitais. E a gente tem os chakras, né? Isso. Como que isso muda? O que interfere nos chakras? Então, dentro do tratamento com cristalterapia ou gemoterapia, primeiro é feita uma anamnese com o cliente. Então, você vem com uma queixa, você vem com uma dor de cabeça, você vem com algum problema. E aí, a partir da conversa, da identificação desse problema, a gente vai ver com qual pedra vai trabalhar. A primeira parte é feita um desestressamento. Então, eu coloco você deitadinha, com a música calma, tranquila. Vai desestressar. Desestressar, normalmente com a cabeça, essa região que é muito tensa, né? E aí, dependendo do que você me pediu, dependendo do que você veio de queixa, eu vou trabalhar alguma pedrinha especial. A gente pode também, só fazer com o cristal de quartzo. Que é super conhecido também. Todo mundo conhece um cristal de quartzo. E fazer em você, desde o chakra da coroa, passando por todos os chakras, até o chakra da base. Reestruturando os teus chakras, fazendo com que eles girem e fluam equilibradamente. Posso fazer só com essa, ou posso fazer, dependendo da queixa do cliente, o que é específico. Ah, eu tô com um problema de estômago. Então, eu vou trabalhar mais o plexo solar e o chakra cardíaco. Aí, tem uma pedra específica pra isso. Essas são do cardíaco, quartzo rosa e uma crisocola maravilhosa. A crisocola é essa. Olha, pode deixar assim, paradinha, que ele pega ali. É muito bonita. Olha que bonita, gente. Muito bonita, muito bonita. E o quartzo rosa. Que daí, eu vou trabalhar todos os órgãos que estão relacionados com esse chakra. Então, depende muito de como o cliente vem, do que é a queixa, do que a gente faz na anamnese. Tem várias maneiras de trabalhar. A gente tem algumas imagens, vamos colocar, porque daí, ali nessas imagens, você vai explicar. A gente entrou no seu blog, até depois a gente vai passar pro pessoal. Ah, essa é uma turquesa. Turquesa. Pra que que serve a turquesa? Que é uma pedra super usada, né? É. E normalmente é muito usada em anéis, em pingente, né? É. Como é uma pedra azul, ela tem influência direto com o chakra laríngeo, que é o chakra da comunicação, que é o que você usa. Uau. Então, uma pedra pra você é a sodalita. Aquela azulzinha clarinha que eu amei. E a calcedônia é uma pedra muito linda. Ah, eu achei tão linda essa azul. Vamos mostrar? É, vamos. Vamos voltar aqui. Vou deixar o Sidney louco hoje. Ó, essas duas aqui. Olha só. A mais clara é a calcedônia. Ah, eu amei essa. É, essa mesmo. E essa é a sodalita, que é a mesma que tá aqui no meu colar. Que é linda também. Então, essas daqui, elas servem pra aqui? Pro chakra laríngeo pra comunicação. É, independente do que eu... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Hoje, eu vinha falar com você e eu coloquei a pedra pra que me deixasse mais fluente, pra que me deixasse mais apta a conversar. Imagina se eu põe uma pedra nessa no pescoço. Misericórdia, ninguém me segura mais de tanto que eu falo. Mas ela equilibra. Ela equilibra. As pedras fazem isso. Se você tende mais pra um tagarela, né? Ela vai dar uma segurada. Ela vai dar uma segurada, ela vai equilibrar. Então, essa que é a beleza da pedra. Ela é linda. Ela é capaz de equilibrar em você o que você tem, tanto a mais quanto a menos. E ela é um tipo de um amuleto também. Eu dei uma olhadinha aqui naquela que a gente viu. Na turquesa. Na turquesa. Que ela serve isso. Ela serve pra trabalhar o quinto chakra e ela também dá uma segurada nas energias, né? Isso. Meio que um escudo, algo assim. A turquesa é usada muito na Turquia. É uma pedra exclusiva de lá, né? Chama turquesa, porque veio da Turquia. E lá eles usavam pra isso. As mulheres turcas, as mulheres árabes, elas se enfeitam muito. E elas usam a pedra conforme elas querem que isso... Flua, né? Flua, exatamente. Então, usar essas pedras tem essa sabedoria da intuição e muito do feminino, né? Bacana. O que eu preciso, o que eu quero salientar em mim. Legal. Vamos lá pra próxima imagem, então? Então, essa é a sudalita. Que tá aqui, que a gente já falou. Estão ligadas aos chakras laríngeo. Esse é um cristal fumê. Fumê. É, um cristal fumê. O cristal fumê, na verdade, ele está entre os chakras da coroa e o frontal. Porque o frontal é ametista. Ok. E o da coroa é o branco, puro. Ok. Né? Então, ele tá no meio. É uma pedra mental. Trabalha muito a parte, a energia mental dos chakras superiores. O chakra cardíaco faz a relação entre os chakras inferiores e os superiores. Ele faz essa conexão. É, faz com que... Entre o sentimento e o racional. Isso. Entre a parte emocional e o... Aliás, entre essa parte que é extremamente emocional e a parte mental. Ele faz essa junção dos dois. E esse quarto sufumê está bem aqui no meio. Bacana. Relacionando os dois, na verdade. Vamos lá pra próxima. Essa próxima eu acho linda. Essa é a pedra da lua. Ela é muito linda. Eu não trouxe. Mas essa pedra é muito feminina. Ela é exclusivamente feminina. Não que um homem não possa usar. Mas ela é uma pedra que salienta em você toda a doçura. Toda a sensualidade. Toda a feminilidade. Então, é uma pedra que normalmente tá em brinco. A gente sempre vê em brinco, né? Isso, em brinco. Como é uma pedra clara, a gente sempre vê assim. As pedras mais claras sempre são pros chakras superiores. As mais pesadas, densas, como o jaspe vermelho, que é uma pedra do chakra base. Não é a pedra do sol, não, né? Não, essa não é a do sol. A pedra do sol é maravilhosa. Eu amo ela. Também é do chakra base, mas essa é um jaspe vermelho. Tá. E é uma pedra densa. Ela não é cristalina. As pedras cristalinas são pros chakras superiores. E as pedras mais densas pros chakras inferiores. Eu não tô dizendo que são melhores ou piores. Não. É uma relação exatamente do chakra com a terra ou com o mental. Em relação ao tratamento com elas, como que a gente faz esse tratamento? Porque, ok, a pessoa vai até você, ela pede um tratamento, é feito um diagnóstico. Quanto tempo dura esse tratamento? Então, depende, né? Depende de cada caso. De cada caso. Não tem como eu te dizer mais. Por exemplo, uma pessoa que tá com um problema, vamos dar um exemplo de trauma. Ah, teve uma morte na família, não tá bem. Aquilo tá tudo misturado, não tá conseguindo resolver, não tá conseguindo dar conta. Então, a gente vai trabalhar o chakra cardíaco, porque é dor, porque é trauma. Vou trabalhar com as duas pedras. Uma coisa interessante desse chakra é, o verde é o amor que eu dou, o rosa é o amor que eu recebo. Olha! E isso tem que estar em equilíbrio. Entendi. Quando eu tô em equilíbrio com o amor que eu dou e o amor que eu recebo, eu não tenho problema. É muito lindo. A pedra verde, a pedra rosa, é maravilhosa. Esse é um crisocolo. São as pedras que equilibram o amor. Então, por exemplo, essa pessoa que tá com dor, que veio por esse motivo, eu vou trabalhar isso. O emocional do trauma, a dor, a falta de amor, né? Porque perdeu, ou o amor que eu deixei de dar. A hora que ela se sentir melhor, eu vou propor pra ela a gente entrar com o floral. Pra ela poder entender essa dor, pra ela poder mergulhar fundo nesse problema e entender. Não adianta eu racionalizar, não, está tudo bem. A pessoa morreu e eu vou ter que continuar vivendo. Não é assim. Eu preciso sentir, eu preciso realmente entender. E isso tudo não descarta o psicólogo. Não importa se nenhuma. Não importa se alguma. São terapias que ajudam ela. Ela vai precisar de uma ajuda, sim. E hoje os terapeutas estão usando muitos florais por isso. O floral traz à tona as suas emoções. Traz à tona a verdade sobre você mesma. A sua sombra. Até quero te perguntar sobre isso do floral, porque a gente sabe que tem os tratamentos com florais. Sim. O tratamento com o floral, ele pode ser contínuo? Pode. O que não pode é que tem algumas pessoas que usam indiscriminadamente. O Rescue Remit, que é um remédio pra resgate de momento de trauma, no momento de um acidente. É esse que está aí no vídeo. Olha aí, eu acertei. É assim mesmo. Não pode usar indiscriminadamente. Não é um remédio com malopatia. Mas é um remédio pra esses momentos de resgate. Então se a gente ficar usando indiscriminadamente, na hora que eu precisar, ele não vai funcionar. Então precisa que alguém te indique, que alguém te diga qual é o momento correto de usar e qual é a dosagem e o tempo com o qual eu vou usar. Normalmente a gente usa durante dois meses. Aí o cliente volta, a gente retoma a conversa. Como que você vivenciou? Como é que o floral te ajudou? O que ele fez você ver? O que você enxergou em você mesma? Conseguiu fazer alguma mudança? Você fez algum passo à frente? Vamos retomar. Vamos mudar o floral. Vamos ver o que agora, este momento, você está precisando. Então é muita coisa e depende muito do que o cliente vem pedindo. Por exemplo, o floral. Tem algum floral que a gente pode estar, no caso, fazendo uso dele contínuo, diariamente? Não. Porque tem pessoas que fazem isso. Não pode. Ah, eu vou comprar a tô nervosa, eu vou comprar um floral pra nervosismo. Ah, eu tô preocupada, vou comprar uma preocupação. Não pode. Tem umas coisas assim, não tem? Não significa que você não possa fazer isso. Pode. Só que o que você não pode é usar indiscriminadamente por muito tempo. Quantas vezes diariamente eu posso tomar? Depende. Duas vezes ao dia? Não, depende, depende. Se você está muito tenso, muito tenso, você pode tomar até cinco, seis vezes ao dia. Se a tua tensão é daquelas que, ai, agora eu tô tensa, mas se eu respirar, eu consigo entrar no meu eixo? Então toma duas, três vezes ao dia só. Então fica dependente disso, né? Não, dependente não fica a dosagem alcoólica, é mínima. Mas você precisa aprender a se enxergar, trabalhar os seus problemas e voltar a viver. Você não pode ficar dependente de um remédio, né? Sim, era nesse sentido que eu pensei, porque aí a pessoa, ela acha que o refúgio dela tá naquilo. Exatamente, vira uma muleta, né? Vira, é. Eu não posso andar de muleta a vida toda. A muleta é apenas por um momento quando eu estou precisando dela. Então eu preciso. E o que é legal do floral é que, na verdade, você aprende a se ver. Ele te mostra muito a tua sombra, aquilo que você não quer ver. Ai, nesse momento eu tô... raiva. As pessoas não admitem que tem raiva. E é bom admitir. E não admitem que estão erradas, né? E que estão erradas. Então, eu tô com raiva. Eu vou tomar meu floral pra eu entender por que esse momento de raiva. Eu tô com raiva por quê? Aonde que a raiva pega em mim? Em qual situação, em qual momento eu senti aquela raiva? Aí, vem o emocional, mas você faz a catarse, mas vem o racional também. Ah, mas olha, foi aquele momento que aquela pessoa... Que aquela pessoa não foi legal comigo. Não foi legal comigo. Entendi. E aí, você consegue ir pra frente e continuar dando. Pra gente fechar. Feng Shui. O que pode nos ajudar? Feng Shui é uma palavra chinesa do taoanismo. que significa vento e água. E é o som do vento e da água. A palavra em chinês é Feng Shui. E é gente que pronuncia americanizado, né? Feng Shui. E ela ajuda na decoração. Ela ajuda a que você equilibre. Não só você, os seus chakras, é. Mas a sua casa. Então, tem que ter os cinco elementos da natureza na sua casa. Essa mesa é água. Olha. Tem o vidro. Aqui é a planta. Então, eu já tô trazendo o vento e a água. E o ar. Se você puser um incenso, é o ar também. Se você tiver madeira, é a terra. Então, você tem que ter todos os elementos na sua casa pra ter equilíbrio. Os chineses acreditam que a casa é equilibrada, uma pessoa é equilibrada. Os chakras é equilibrados, ela não adoece. Ela está bem. E você pode ver que eles quase não adoecem. É, com certeza. Você pode ver, eu sei, porque eu conheço orientais que, meu Deus, foi eles ficarem doentes. Eu nunca, nunca me recordo de alguma vez na vida. Tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Então, por isso que eu juntei tudo isso. Eu queria que todas as terapias propusessem, essas com as quais eu trabalho, propusessem ao ser humano, um equilíbrio total e que ele pudesse olhar pra ele, pra casa dele, pro espaço que ele vive, pras pessoas que ele vive e estivesse bem, que transmitisse alegria, felicidade, que se eu pudesse só te dar coisa boa. Bacana. Então, não tem porquê não estar bem se eu estou em equilíbrio. Muito bom. Dessas pedras, quais as que você indicaria pra que as pessoas sempre estivessem em casa ou carregassem com elas? As duas, do chácar cardíaco. É o que está faltando no mundo. Existe guerra, existe tristeza, existe mágoa, existe muita raiva. E o amor que eu dou e o amor que eu recebo, se tiver em equilíbrio, nada acontece de mal. Exatamente. Então, um quartzo rosa, uma cruzocola, pode ser qualquer... Ui, perdão. Pode deixar. Qualquer pedra verde, na verdade. A energia dela vibra na cor. Ok. E a gente tem também aqui um livro, né? Isso. Esse livro fala daqui. Então, essa é a Bíblia dos Chakras. Pra quem tem curiosidade, gostaria de conhecer, gostaria de saber mais, esse é um livro maravilhoso. Eu não vou receber, não estou recebendo nada por isso, mas é um livro muito bom. Ele fala em todos os chakras, ele fala nas pedras, ele fala nas cores. Tudo isso. Ele fala sobre tudo, em cada um, em cada detalhe. Bacana, adorei. Bom, vou deixar aqui então o telefone de contato seu, Cris, porque as pessoas, se não me engano, é o Facebook, é o blog, tem aí os endereços? Aí é o blog e o teu telefone. Porque as pessoas possam entrar em contato com você, pessoas que queiram entender um pouquinho mais sobre isso que a gente abordou hoje aqui, você vai voltar mais vezes. Ai que bom, é um prazer. E tá aí gente, o telefone então, Sabedoria Terapêutica, e tem também várias terapias que você aborda, né? Tem, 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 tem aeroterapia, tem várias coisas aí. Muito obrigada. Obrigada, eu adorei. Foi um prazer. Deu tudo certo, adorei mesmo. E você, não saia daí que a gente já volta, a gente vai falar aí do workshop que tá acontecendo na cidade. Já voltamos.